O Parque Vila Germânica é um dia direto do Parque Vila Germânica, na abertura da 31ª. O Parque Vila Germânica é um dia direto do Parque Vila Germânica. O Parque Vila Germânica é um dia direto do Parque Vila Germânica. O Parque Vila Germânica é um dia direto do Parque Vila Germânica. O Parque Vila Germânica é um dia direto do Parque Vila Germânica. Aqui a gente está então no setor 2, onde estão os expositores. Lá no setor 3, a gente vai depois dar uma olhada também, é onde fica o brechó. A gente vai dar uma passada por aqui e depois amanhã vocês acompanham a cobertura bem completa com fotos. Vamos dar uma passadinha aqui. Você que está vendo essa matéria aí já está acompanhando as fotos, tanto o vídeo, também já está vendo as fotos aí desse primeiro dia da Feira da Amizade. Então, hoje na sexta-feira, a feira iniciou às 19 horas e vai até às 22 horas. Amanhã, dia 8, sábado, a feira inicia às 10 horas da manhã até às 22 horas. E no domingo, então, o último dia da feira, inicia às 10 horas até às 19 horas. Lembrando sempre que a entrada é gratuita. Você não paga nada para entrar aqui na Feira da Amizade. E tem bastante opção de presentes aqui, presentes para o dia dos namorados. Você pode passar por aqui e adquirir aí. E você comprando aqui, você está ajudando as entidades socioassistenciais da nossa cidade. Dá uma passadinha aqui pelo meio. Aí, logo abaixo desse vídeo, vocês podem acompanhar, então, as fotos aqui dos expositores e também as fotos do brechó e da abertura da 31ª Feira da Amizade. Vamos dar uma voltinha, então. Lá no setor 3, onde fica o brechó. O primeiro dia da feira, tradicionalmente, é o brechó onde tem um pouco mais de movimento. O pessoal aproveita aí para comprar, pegar as melhores peças, né? Então, é sempre onde o movimento é um pouquinho maior neste primeiro dia. Vamos lá, então. Enquanto eu vou passando, vocês podem observar aí a quantidade de artesanato que tem por aqui. Tapetes, bolsas. Enfim, gente, é muita coisa. Vocês acompanham aí nas fotos, que é bastante coisa. Então, aqui, gente, olha, no setor 3, aqui do Parque Vila Germânica, então, está o brechó. O brechó que você compra, pode comprar aqui, muita coisa boa, viu? Desde roupas infantis, roupa de neném, enfim. Você encontra muita coisa aqui no brechó da Feira da Amizade. Fica localizado aqui no setor 3. O pessoal faz fila. Eu vou mostrar para vocês aqui, olha só, peças a R$10, a R$20, meias por R$2, então, é muita coisa. Peças a R$5, muitas barracas aqui com cartazinho que aceita cartão também. Não deixa de ser uma boa opção, então, o brechó aqui da Feira da Amizade. E no fundo aqui, eu quero mostrar para vocês, fica o parquinho com as crianças, né? Então, você que vem para a Feira da Amizade aí com seus filhos também, tem a opção aqui no fundo do setor 3 do parquinho. São brinquedos infláveis, cama elástica, onde seus filhos podem se divertir um pouquinho enquanto você vai às compras. Então, gente, lembrando que eu vou falar em hoje, porque já é sábado, né? Então, hoje, das 10 às 22 horas e amanhã, domingo, das 10 às 19 horas. Então, vem para cá, vem para a Feira da Amizade e ajude as entidades socioassistenciais da nossa cidade. Valeu, galera! Um grande abraço e até mais!